Alô, Procuradoria-Geral da República? Alô, Polícia Federal? Os documentos divulgados por três jornalistas sobre a censura imposta a usuários do antigo Twitter não merecem investigação? Não tem como a gente perder esse jogo. Não tem como. Porque o Brasil não é a Venezuela. Não existe uma força armada comprada como a da Venezuela. Com todos os problemas, a gente fala sempre aqui sobre o Exército Brasileiro, sobre o quanto que o comando é bundão. Não tem uma força armada comprada com a ponta da baioneta em cima do povo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um reporte aqui do nosso canal. Vamos reagir à parte 2 do canal do Paulo Figueiredo e vamos reagir também ao canal do Lacombe. Quero deixar os créditos aos dois canais. Vocês que ainda não são inscritos, vai lá, se inscreva no canal deles, nos canais deles. Se inscreva no nosso, deixa aquele like. Não esqueça de deixar o seu comentário. O que vocês acham que vai dar nessa reviravolta toda aí, né? Será que vão tentar tirar o X aqui do Brasil? E se tentarem, será que vai ter consequência? Eu acho que toda ação gera uma reação, né? Alguma consequência terá. Tomara que seja alguma consequência boa para o Brasil. Caso, tente. Porque se não tirar, vai liberar todo mundo. Vai liberar geral para meter a lenha. Para falar a verdade, né, gente? Não é para incriminar ninguém que não seja criminoso. Vai liberar para falar a verdade. E aí o bicho vai começar a pegar no Brasilzão, hein? Vamos lá ver o vídeo. Alô, Rodrigo Pacheco. Alô, Arthur Lira. Vocês estão por aí? Procurem em suas gavetas, naquelas propositadamente quase inatingíveis, abandonadas numa bagunça estratégica. Nelas tudo se perde, tudo fica esquecido. Talvez já tenham feito uma limpeza, pode ser. Ou talvez nada do que importa para o Brasil de verdade tenha sido mesmo guardado nelas. As lixeiras podem ter parecido menos perigosas, mais adequadas, mais sedutoras, mais oferecidas como destino ideal de pedidos de impeachment de ministros do STF, de abertura da CPI do abuso de autoridade, sem escalas, sem repouso eterno em gavetas mal fadadas e com reciclagem impossibilitada, claro. Alô, Procuradoria-Geral da República? Alô, Polícia Federal? Os documentos divulgados por três jornalistas sobre a censura imposta a usuários do antigo Twitter não merecem investigação? Que gente é essa que está acima das leis, da Constituição, do marco civil da internet? Não houve abuso de autoridade? Utilização excessiva do poder? Ninguém agiu de forma indecorosa, de forma excessiva ou desviada de sua função original, da finalidade legal do cargo que ocupa? Parece que esqueceram o que é crime de responsabilidade, aquilo que pode levar a um processo de impeachment. Em que delírio estão metidos agentes da Polícia Federal e técnicos do TSE que investigam hashtags? Parecem todos felizes com o próprio sequestro. A Advocacia-Geral da União também, a Anatel, a OAB, parecem todos apaixonados pelo sequestrador, agindo de bom grado como reféns num órgão fiscalizador de censura que a Corte Eleitoral não poderia ter criado, seguindo leis que o TSE também não poderia inventar. Na sua síndrome de Estocolmo, esses reféns encantados levam um país inteiro para o cativeiro. Alô, Congresso Nacional, tem alguém nas casas? Ou estão todos preocupados com as eleições municipais, com os bilhões do fundo partidário, do fundo eleitoral, com as emendas parlamentares, com as boquinhas no governo? Ou estão com medo dos supremos? Assim, em breve, deputados e senadores poderão ser dispensados. Se é para referendar, para permitir tanta desgraça, sem resistência, sem pressão, abrindo mão da sua imunidade, de todas as suas prerrogativas, esse Congresso atropelado deveria entender que empurra um país inteiro na direção do caminhão betoneira desgovernado. Alô, assessoria de imprensa da Gangue no Poder, que tal voltar a usar critérios jornalísticos para escolher as histórias que vai contar e aquelas que vai abandonar? E que tal contar as suas histórias com base nos fatos, na busca pela verdade? Continuar nessa artimanha de decidir suas pautas com a preocupação de ajudar amigos, aliados, cúmplices e prejudicar adversários só empurra o Brasil para o abismo. O jornalismo decidiu se matar e encaminha um caso único de suicídio, seguido de homicídio, o assassinato do Brasil. Ainda há tempo para se arrepender. Agora vamos para a parte 2 aqui, né, pessoal? que a maioria do pessoal aí queria, quis ver a parte 2. Vamos lá. Você não ter as redes à mercê do Alexandre, para você poder continuar usando o X. Você tem uma maneira de fazer isso, é muito simples. Basta você usar um VPN. E você tem aqui no nosso canal, nós temos um link aqui embaixo na descrição, onde você pode baixar o ProtonVPN que eu anuncio há meses. E digo que todo, quando eu digo para vocês que o Brasil virou uma ditadura e que todo mundo tem a obrigação de baixar um VPN e ter um VPN instalado, é por conta disso. Gente, em última instância, ele vai sempre tendo que aumentar a aposta dele. Até que a aposta fica cara demais e ele se ferra. Mas isso só vai acontecer depois que ele bloquear o X. Aí daqui a pouco ele vai e bloqueia outra rede. Até um ponto que o sistema olha e fala esse cara está pesado demais. Ele errou na mão. E ele caia. E eu vou falar especificamente sobre isso. Mas você pode baixar o ProtonVPN. Tem uma versão e tem outros VPN desgraturas. porque eu estou lutando contra um inimigo que ninguém vê. Até este momento, era o Paulo Figueiredo aqui, que nem um doido, correndo em podcast, em Tucker Carlson, no Congresso, jornalista, coluna, PragerU, PragerU de novo. Era o Paulo Figueiredo igual um maluco. E as pessoas diziam, eu não sabia que estava tendo... Eu juro para vocês, um dos congressistas que eu vou visitar na semana que vem, que está nos ajudando bastante, do Comitê de Finanças do Congresso americano, ele ficou estarecido com o que eu falei sobre o Brasil e ele achou que era mentira. E ele me mandou um e-mail, olha, desculpa, eu achei que você era um maluco, achei que você estava falando um bando de mentira, e eu fui ver quem você era, e fui ver o que você está falando, e vi que era verdade. Agora acabou isso. Acabou. Acabou. Todo mundo... Quando o Xandão... Duas opções, ou o Xandão se desmoraliza, ou ele escancara a ditadura. E é muito mais fácil lutar contra uma ditadura escancarada do que, para usar o termo lá daquele picareta que escreveu aqueles livros, do que com a ditadura envergonhada, com a ditadura às escuras. Não tem mais, não vai ter mais o que discutir se o Brasil é uma democracia, não. Países sem Twitter. China, Brasil, Coreia do Norte, entendam. Isso é gigantesco, isso é histórico. O Babaquara, isentão lá da Faria Lima, que estava assim, puta, meu, esse Paulo Figueiredo, mas também ele fala muito, meu, fala demais, meu. Aí também, né, pô, esse cara que fala, bom, também mereceu, né, meu, vai peitar o cara. Esse Babaquara da Faria Lima, que usa o Twitter para acompanhar as notícias, esse cara, ou outro, que fala assim, ah, meu, está tendo ditadura, meu. Não, isso é exagero. Isso é exagerado. Também estão falando muito, né. Acabou para esses caras. Esses caras agora vão ter que olhar. E agora, essa turma, começa a falar. Puta, meu, também esse Alexandre está exagerando, né, meu. Está achando que é quem, né. Puta vergonha para o Brasil. Puta vergonha, meu. Esse cara que estava desconectado, esse cara vai ter que aterrissar na realidade. Esse cara vai, está tomando um... Porra, que que... Hã? Caraca! Caiu o Twitter no Brasil? Que isso, meu? Caiu? Puta, mas o que que rolou? Bom, o cara também está demais, né? Passou do ponto. É isso que a gente precisa. Que o Xandão se torne pesado demais. O que eu quero dizer para vocês, e essa é uma live curta, o que eu quero dizer para vocês é, confiem, está funcionando. quando eu comecei, e eu só comecei porque ele me bloqueou, isso é... Eu tenho que admitir. Era tudo mato. Eu chegava, ninguém me ouvia. Quando eu cheguei no Congresso dos Estados Unidos com a Carla Zambelli, em novembro de 2022, a gente batia na esporte, ninguém nem ouvia a gente. Vamos lá, protocolamos, começando. Não tinha um jornal, não tinha uma fonte, eu não tinha os parlamentares e eu não tínhamos as conexões. Hoje eu tenho mais de 30 congressistas por trás de mim, me dando salvo conduto para eu fazer o que eu quiser. PragerU, uma instituição que fatura, que arrecada 100 milhões de dólares, está em não sei quantas escolas, 6 bilhões de visualizações de vídeo por ano. Eu estou com... Agora, o Congresso... Washington virou minha segunda casa, eu vou toda semana. Teremos audiência sobre o Brasil. Teremos. Já estou em conversa com Portugal, já estou em conversa com Espanha, já estou em conversa com Itália, já tenho uma missão, dessa eu não vou poder ir, mas do parlamento, dos brasileiros agora no parlamento europeu. Estava falando de xadrez, né? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não tem como a gente perder esse jogo. Não tem como. Porque o Brasil não é a Venezuela, não existe uma força armada comprada como a da Venezuela, com todos os problemas, a gente fala sempre aqui sobre o exército brasileiro, sobre o quanto que o comando é bundão, não tem uma força armada comprada com a ponta da baioneta em cima do povo. O Brasil tem uma elite intelectual, financeira, etc., que a Venezuela não tem. Então o caminho é sempre... Por que eu digo que não tem como a gente perder? Porque é sempre a dobrada de apostas. Quando eu falo que eles só vão me parar com um tiro na nuca, muita gente fica chateada. A minha família, cara, teve um amigo que me deu um negócio à prova de balas, que eu uso de vez em quando. Preocupado, o cara comprou e mandou entregar na minha casa. Quando eu falo isso, é porque eu sei aonde isso termina. A única forma de você garantir é essa. A ditadura é essa, é através da força extrema. Não tem outro caminho. Então você vai numa série de apostas dobradas. O sujeito desmonetiza o canal dele. Não, mas agora o outro está falando. Não, desmonetiza o dele também. Não, não, o outro. E ele continua... Os caras que foram desmonetizados continuam falando, agora estão ganhando dinheiro não sei aonde. Não, não, bloqueia. Bloqueia a rede deles. Não, não, bloqueou a rede, mas ele abriu outra. Não, não, bloqueia a outra. Não, mas, porra, as redes não estão conseguindo... Não, então, 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 bane. Então, fecha todo mundo. O cara entra num estado de parafuso mental. E o Alexandre perdeu a mão, pô. Eu sei... Por que eu sei que ele ia perder a mão? Por que todo tirano entra numa egotripe narcisista? Principalmente se for psicopata. Entra numa egotripe narcisista e nada para ele. Ele acha que ele é imparável. Ele acha que virou o próprio Deus. Isso é o fim de todos. Porque sempre tem um peixe maior do que você. O Alexandre pode muito, mas ele não pode tudo. eu, por outro lado, eu não tenho mais como perder. Não tenho mais. Porque, por um motivo muito simples, eu tenho os fatos do meu lado inequívocos. E o Alexandre se complica a cada dia. Como mais fácil vocês acham que é agora eu explicar a ditadura? Vocês acham que quantas assinaturas vai ter o projeto de lei no Congresso criando sanções contra o Brasil? Quantos? Quantos? E vocês acham que o que? Que o sistema vai olhar e vai falar porra, a gente vai perder em investimento. Porra, está pegando mal no exterior. Pô, audiência em Portugal, audiência nos Estados Unidos, audiência... Vamos fazer uma na Flórida também, no Congresso da Flórida. Pô, audiência toda hora, toda hora, o mundo inteiro está falando desse troço. Não tem como perder, gente. E eu vou dizer um negócio que é uma coisa até complicada para o Alexandre. Difamar é muito fácil. Eu sei que eu já fui muito alvo de difamação. Difamação cola. Difamação baseada na verdade é imbatível. É imbatível. Claro, vão ser anos depois para reconstruir a imagem do Brasil no exterior. Mas a gente vai conseguir. Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? Não sou nenhum jornalista, não tenho a inteligência, estudo que esses caras aí têm. Mas isso aí eu já... Eu já sabia, né? E eu já falei. Olha, quanto mais se dobra a aposta... É um martingueio, né? Que fala, quem já fez, quem sabe, quem já apostou aí vai saber o que é isso. É um martingueio. Você está arriscando perder tudo. Tudo, tudo. Porque quanto você dobra... Eu apostei 10, eu dobro para 20. De 20, eu já não... Já não é mais 10. Já tenho que dobrar para 40. Aí de 40, já não... Já é para... 40 mais... Mais 30 que foi, mais 70. E assim vai. até que chega o momento que você não tem mais... Não tem mais como dobrar suas apostas. E é onde perde. Todos, historicamente, que fizeram isso. Todos que apostaram desse jeito perderam. Não é o caso de aposta de mercado ou de dinheiro e tal, mas é o mesmo sentido, né? Vai apostar, vai dobrar, vai dobrar. Passei o vídeo todo sem espirrar na hora que eu vou falar. Vai dobrar até que perde. Ai, peraí, pessoal. Eu também tinha falado na questão da sanção, né? Quando o sistema... Peraí, peraí. Está errado isso aí. Isso aqui vai acabar com a nossa mamata, com o nosso... com o nosso esqueminha aqui, ó. Nós não podemos sofrer esse tipo de sanção aqui. O Brasil é um país grande, a gente não pode... Peraí, o que é mais fácil para a gente fazer agora? Qual é o próximo passo? Os próprios, cara. Os próprios. Pode ter certeza. Os próprios amigos. Os próprios que dizem amigos. É igual essas séries aí de... que tem aí do crime, né? Quando o cara vê que o outro, o próprio parceiro dele está começando a ramelar, a pisar na bola, a trazer prejuízo lá para a facção deles lá, é os próprios que vai lá, ó, irmão. Vamos armar um esquema aqui para a gente tirar fulano da jogada, né? Vamos tirar o fulano da jogada porque ele está ramelando demais, ele está se envolvendo aí com outras coisas que estão acabando prejudicando aqui o nosso esquema. É ali que que o próprio amigo sem o cara perceber, né? Vai lá e tira da jogada. Você está como aquele programa lá, né? Fulano, venha para cá. Você está eliminado. Acredito que está próximo de acontecer principalmente, principalmente se ele dobrar essa aposta e derrubar a plataforma do X. Principalmente. o Elon Musk foi muito inteligente nessa, né? Esperou o momento exato para dar o cheque. Exato, exato, exato. Porque o Brasil é muito grande, tem muitas diversidades e a própria PT Zaiada vai cair matando porque tem muita PT Zaiada e usa demais a plataforma do X. que tem um faturamento legal ali dentro, né? Tem muito. E aí os próprios vão acabar caindo em cima aí do dono todo poderoso aí, né? Se acha todo poderoso. Não é. Estão extrapolando todos os limites. Está extrapolando tudo. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Eu, igual vocês, também estou ansioso para ver o que será feito. Obviamente que eu não torço para o mal. Eu não torço para que dê errado, para que... Então, eu torço para que dê tudo certo para o país e para a população brasileira, né? Vamos ler isso aqui. Vamos ler umas notícias aqui do site Terra Brasil Notícias. condenado por improbidade improbidade fiscal é indicado para comandar o NASA no Ceará. Gente, eu, exemplo, o cara é bandido. Ele não vai colocar uma pessoa honesta para para comandar com as coisas que é certo, que você tem que ser certinho, né? Aqui o cara tem que ser certinho. O que eu vou colocar aqui? Não, não vou colocar um cara que é honesto que não tem rabo preso. Aqui eu vou colocar um cara que tem rabo preso que na hora que eu precisar eu vou lá e falo, irmão, negócio seguinte, estou precisando disso e disso e disso. Vou liberar aqui um papel para você. Você vai poder pegar muitos papéis aí também. Ah, não. Esse aqui eu estou acostumado já, mas... Ixi, negócio de papel aqui no esquema aqui é comigo mesmo, né? E aí acaba colocando esses caras aí que é para ajudar aí, né? Voltaram, todo mundo voltou a cena do crime, né? Todo mundo está vendo aí que o pessoal voltou a cena do crime com força. É, final de semana não tem muitos assuntos aqui para a gente ler não, né, pessoal? Mas é o assunto mais pesado aí, um dos mais pesados do ano até o momento. é essa aí do Elon Musk peitando todo poderoso aqui do Brasil. e o e